Para que a gente possa estudar a linguagem Python, a gente precisa baixar e instalar o Python na nossa máquina e também baixar e instalar um editor de código, um IDE ou algum outro editor qualquer. É o que a gente vai fazer nesta lição. Para baixar a linguagem Python é muito fácil. Você vai entrar no site python.org e aqui logo de cara, no menu de downloads, você tem um botão para fazer o download da versão mais atual do Python para o seu sistema. No caso, eu vou instalar para o Windows e a versão mais atual na data de gravação deste vídeo é a 3.12.0. Se você precisar baixar em outra plataforma, aqui do lado você tem Windows, macOS ou Other Platforms, no caso Linux e outras. Não importa a plataforma ou o sistema operacional que você vai usar, o curso vai ser o mesmo. Então, instale, baixe e instale no teu sistema. Eu já baixei este Python. Baixar é bem simples, é só você dar um clique aqui e ele já vai fazer o download para você. Se você quiser ver outras opções de download, também existe este link para você ver a lista de downloads completa que vai te mostrar aqui embaixo um monte de opções. Mas a opção que é mostrada direto aqui já vai ser suficiente para nós. Então, este aqui eu já baixei e já vou mostrar como é a instalação. Aproveitando que eu estou com o navegador aberto, eu também vou mostrar onde você baixa o editor de códigos que a gente vai usar, que é o Visual Studio Code, um editor bastante popular, bastante fácil de usar. O site para download do Visual Studio Code é code.visualstudio.com E, de novo, já tem o botão logo de cara para você fazer o download da versão mais estável, no caso para o Windows. Para outras plataformas é só clicar neste linkzinho e você vai ter acesso também para as versões macOS ou Linux. Clicando aqui na setinha você também tem acesso a essas versões para macOS ou para Linux 64-bits, tanto pacotes DEB quanto RPM. É baixar e fazer a instalação. Então, eu já baixei também a versão para o Windows, para a gente não perder tempo aqui no vídeo. Agora eu vou mostrar a instalação tanto do Python quanto do Visual Studio Code e a configuração do VS Code para você usar o Python. Na minha pasta de downloads eu tenho os dois arquivos baixados e a gente vai instalar primeiro o Python, depois a gente instala o VS Code. Primeiro vamos ter a linguagem na máquina. Então, clique duplo na instalação do Python, no arquivo que a gente acabou de baixar. Será aberto o instalador do Python. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar essa opçãozinha aqui embaixo, add python.exe to path para adicionar o arquivo executável do Python à variável de ambiente path. Assim a gente pode executar o Python de qualquer parte do sistema. Então, é só marcar essa caixinha. E aí você pode opcionalmente usar privilégios de administrador ao instalar. Se você tiver esses privilégios, recomendo que você marque também essa caixinha para poder fazer a instalação. E aí você vê que ativou o botãozinho Install Now aqui em cima. Então, é só clicar em Install Now. Agora, aguardar enquanto o setup é inicializado. Ele vai perguntar se você quer permitir que o aplicativo faça alterações no dispositivo. Você vai clicar em Sim. E vai aguardar enquanto a instalação ocorre. A instalação está rolando. Vamos aguardar alguns instantes. É rápido. Isso aqui não tem muito segredo. Ele vai instalar o Python. Vai instalar um editorzinho chamado IDOL, que é bastante simples. A gente não vai usar esse editor durante o curso. Porque ele é muito simples. E o VS Code tem muito mais ferramentas interessantes para a gente poder trabalhar com mais facilidade com a linguagem. Beleza. O setup foi finalizado com sucesso. A gente também tem essa opção aqui embaixo. Disable Path Length Limit. Para desabilitar o limite de comprimento da variável Path. Recomendo que você dê um clique aqui também. Clique em Sim para fazer as alterações no dispositivo. Beleza. Agora a gente finalizou a instalação do Python em si. Você pode clicar em Close e está instalado o Python. Se a gente clicar no menu Iniciar aqui do sistema, já vai aparecer o Python aqui em cima no Adicionados Recentemente. O IDOL, que é o editor que eu falei, já está aqui disponível. Os módulos de documentação do Python e o Python em si, que roda na linha de comandos. Beleza. Está instalado. Vamos instalar agora o editor de textos, o nosso editor de código, que é o VS Code. Então, clique duplo para abrir o instalador. Beleza. Abriu o instalador. A primeira tela é o acordo de licença. Você vai clicar em Eu Aceito o Acordo para ele ativar o botão Próximo. Vai dar um clique no botão Próximo. Na tela seguinte ele vai te mostrar onde o VS Code vai ser instalado. Você pode dar uma olhada nesse caminho aqui. Vai usar uns 357.2 MB de espaço no mínimo. Beleza. Estamos cientes. É só clicar em Próximo. O atalho do programa vai chamar VS Code. Clique em Próximo. E aqui a gente tem algumas opções para criar atalhos adicionais. Para esse nosso curso, elas são desnecessárias. Não é tão importante que você as realize, mas criar o atalho na área de trabalho pode facilitar. Para você abrir mais rapidinho a aplicação. Então, eu vou marcar Criar um atalho na área de trabalho. O resto você deixa como está. E aí clica em Próximo. E depois em Instalar. E agora é só aguardar enquanto a instalação do Visual Studio Code ocorre. A instalação do VS Code também é relativamente rápida. Então, a gente vai aguardar um pouquinho enquanto os arquivos são extraídos e a instalação é realizada. Logo após a instalação do VS Code, a gente vai abrir o editor e fazer algumas pequenas configurações. instalar umas extensões para a gente poder começar efetivamente a programar e utilizar o Python para os nossos estudos. Beleza, finalizou a instalação do VS Code. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou desmarcar essa caixinha, eu não vou iniciar ele agora nesse exato instante, vou clicar em Concluir, vou fechar o Windows Explorer e vou fechar também o navegador que eu não vou mais usar, já está instalado o que eu precisava. Isso tudo para mostrar que o atalho do VS Code foi criado aqui na área de trabalho. Então, agora quando eu quiser inicializar o VS Code para começar a programar em Python, é só clique duplo aqui, que é o que eu vou fazer agora. É um clique duplo, vamos abrir o VS Code. Beleza, o VS Code abriu, ele está abrindo algumas abas aqui. Ele pergunta sobre o tema aqui embaixo, se eu quero manter esse tema dark. Eu vou clicar em Keep New Theme para manter esse tema dark, porque é mais agradável para os meus olhos. Você pode usar o tema que você quiser. Eu vou fechar essa aba Release Notes, que é não preciso, e tem essa aba de boas-vindas, que aparece quando você abre o VS Code. O que eu vou fazer é desmarcar essa caixinha aqui embaixo, Show Welcome Page on Startup, para não ficar mostrando essa tela toda vez que você abrir o VS Code. Certo? E aí eu vou fechar essa telinha de boas-vindas. Aqui a gente tem opções para criar um novo arquivo, abrir arquivo, abrir pasta, etc. Mas tudo isso a gente vai fazer por outros caminhos. Então, fecho a tela de boas-vindas. Aqui a gente tem alguns atalhos também disponíveis. A gente vai usar muito atalhos para trabalhar com essa aplicação. Bom, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Aqui do lado esquerdo a gente tem essa barra lateral na vertical, com algumas opções. Exploder, Search, Search Control, Run and Debug. E a última opção é Extensions, Extensões. Eu vou clicar em Extensions e a gente vai instalar algumas extensões que vão facilitar a programação com o Python. As extensões são como plugins que adicionam funcionalidades extras à aplicação. E para o Python existem algumas que são bem interessantes. Essa primeira que aparece aqui, Python, IntelliSense, PyLens, Microsoft, essa a gente vai instalar. Então, você vai dar um clique nela. Ele vai mostrar aqui que é da Microsoft, IntelliSense, LinkedIn, Debugging, etc. Só clicar em Install e aguardar um pouquinho enquanto essa extensão é utilizada. Essa extensão vai permitir que o código em Python seja identificado quando você estiver criando novos arquivos. E aí que você tem realce de sintaxe, por exemplo, ou autocomplete. Esse tipo de coisa que vai facilitar bastante a nossa programação na linguagem. Então, vamos aguardar enquanto ele faz a instalação. Eu vou instalar depois mais algumas extensões. Vou instalar três extensões. Aqui vão ser bastante úteis para nós. Essa aqui, obviamente, é a mais importante. Porque é a extensão para o uso da própria linguagem. Note que a extensão em si não é a linguagem. Se você não tiver instalado o Python antes, não adianta instalar a extensão e achar que vai conseguir programar na linguagem, porque não vai. Beleza. A extensão foi instalada com sucesso. Já está instaladinha aqui. Vamos instalar mais uma agora. Eu vou clicar aqui em Search Extensions. A gente vai escrever Icons. Vamos aguardar um pouquinho. Aí eu quero essa daqui, VS Code tracinho Icons. Então, dá um clique nela. Icones para o VS Code. Isso aqui é para adicionar iconezinhos, dependendo do tipo de arquivo que você está criando. Vai facilitar quando você estiver em projetos maiores, com arquivos distintos, em várias linguagens, por exemplo. Então, eu vou clicar em Install. Essa aqui é uma extensão bem pequenininha. Só esperamos a instalação. Beleza. Está instalado. Aqui em cima ele já nos dá a opção do que a gente quer usar em relação a ícones. Eu só vou clicar em VS Code Icons aqui e pronto. Aí eu posso fechar a aba da extensão. Posso fechar essa aba de boas-vindas de novo. E vamos instalar mais uma para finalizar. A gente vai escrever Code Runner. A primeira aqui, Code Runner. Essa extensão aqui é legal porque ela ajuda você a executar os programas para poder testá-los posteriormente. Ela funciona, na verdade, para várias linguagens de programação. Python é uma delas. Então, é só clicar em Install e aguardar enquanto a instalação da extensão ocorre. Beleza. Já está instalada. Foi bem rapidinho aqui a instalação dessa extensão. Ok. O que a gente vai fazer aqui? Thanks for installing VS Code Icons. Ok. Pode fechar. Ativar. Vou clicar aqui embaixo em ativar. E vou fechar essa extensão Code Runner. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos testar. A gente pode fazer configurações nessas extensões. É possível fazer configurações e a gente vai fazer conforme a necessidade. O que eu vou fazer para começar é aqui em cima clicar no Explorer e a gente vai abrir uma pasta para os nossos projetos. Eu vou clicar em Open Folder, abrir pasta. Você pode também ter instalado aí na sua máquina o VS Code em português, se for o caso. Tanto faz. Os atalhos são os mesmos. Aqui eu vou clicar em este computador, disco local C e aqui eu vou criar uma pasta, nova pasta, que eu vou chamar de Python-projetos. Beleza. Então essa aqui vai ser a pasta dos nossos projetos. Clica em selecionar pasta. Você pode dar o nome que você quiser para essa pasta, tá? Mas é importante você ter uma pasta para deixar os arquivos todos organizados quando você estiver trabalhando e criando suas aplicações. Então ele vai criar essa pastinha de projetos. Deve aparecer para você essa caixa de diálogo perguntando se você confia nos autores dos arquivos desta pasta. Então você vai clicar em Yes. Sim, confio nos autores. Isso vai facilitar para executar os programas que a gente criar ali dentro. E está lá. A pastinha de projetos está criada, mas está vazia por enquanto. Então o que a gente vai fazer aqui é clicar neste ícone New File ou você vem aqui em cima em Arquivo e clica em New File ou Ctrl Alt Windows N. Tem várias opções para você fazer isso. Vai criar um novo arquivo. Aqui a gente vai dar um nome para o arquivo. Eu vou chamar esse arquivo de teste.py. Aqui é importante a gente colocar a extensão .py, porque essa é a extensão dos arquivos que o Python vai usar. Então teste.py, dou Enter. Ele vai perguntar onde eu quero salvar e já vem na pasta atual. Certo? Então teste.py, não precisa mexer em mais nada aqui. O tipo deixa como All Files, ele vai usar o .py. É só clicar em Create File. E aí ele cria o arquivo. Veja que ele já vem com o logotipo do Python do lado. É por isso que a gente instalou aquela extensão dos ícones. A VS Code Icons. Beleza. Então agora a gente pode começar a fazer os nossos testes. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou clicar de novo nesse Explorer. Aí ele fecha essa aba lateral. Eu vou com o Ctrl mais aqui no teclado aumentar o tamanho da fonte. Vou maximizar minha janela também. Beleza. E aqui a gente vai escrever um comandinho em Python para a gente testar a instalação. Vamos ver se ela está funcionando mesmo. Bem simples. A gente vai escrever o seguinte. Print. Abre parêntese. Veja que ele já fecha para você o parêntese automaticamente. E o print está com uma cor aqui específica. Que o editor traz para nós. Deixando o cursor aqui dentro. Ele traz um monte de opções. Para você trabalhar em cima desse comando aqui. Ele te ajuda. Lembrando a você o que você pode fazer. Para que serve aquele comando, etc. Então o que eu quero fazer aqui é bem simples. Aspa simples. Veja que ele já abre e já fecha a aspa e deixa o cursor no meio. E aqui eu vou escrever um Olá Pessoal. Uma mensagem. Beleza. Só isso. Veja que apareceu aqui em cima na aba uma bolinha branca. Está vendo? Essa bolinha está dizendo para nós que o arquivo foi alterado, mas não foi salvo ainda. Então você pode ir lá em cima em arquivo, File, e salvar esse arquivo. Então clicou em Save. Ele vai salvar. Eu recomendo ir em arquivo. Descer isso aqui um pouquinho. E ativar o salvamento automático. O Auto Save. Quando você clicar aqui, como eu vou fazer. Beleza. Agora toda alteração que você fizer vai ser salva automaticamente. Beleza. E agora a gente vai testar. Para testar, a gente tem esse botãozinho de play aqui do lado direito. Está vendo? Tem uma setinha do lado dele também que permite rodar código ou rodar o arquivo Python. E você também tem a opção de rodar o Python em um terminal dedicado. Vamos utilizar a opção Run Code primeiro. Então Run Code. E ele vai tentar rodar o Python e mostrar aqui embaixo no terminal a saída. Veja que veio Olá, pessoal. Veja que o A do Olá não apareceu. Ficou essa interrogaçãozinha aqui. Beleza. A gente vai arrumar isso aí já já. Então eu vou fechar aqui embaixo essa saída. Eu clico aqui do lado direito. A gente também tem a opção de clicar aqui em cima na setinha. E ir direto em Run Python File. Então quando você clica no Run Python File, o que vai acontecer é que em vez de ele exibir o código no output, que é a saída, ele vai exibir em um terminal. E veja só, no terminal vem direitinho o código que a gente queria. Certo? Então está aqui. Esse terminal é interativo. A gente pode, na verdade, clicar aqui embaixo e emitir comandos também a partir dele. Certo? A gente vai usar esse terminal em algumas aulas para fazer alguns testes da linguagem Python. Mas a maioria do curso vai ser aqui em cima usando os scripts. A gente vai escrever os códigos completos para testá-lo aqui embaixo. Feito isso, a gente pode fechar esse terminal aqui do lado. E uma coisa que a gente pode fazer, interessante, é o seguinte. A gente pode acessar de novo as extensões. Procurar essa extensão Code Runner, que a gente acabou de instalar, está vendo? Clicar nessa engrenagem aqui, gerenciar. E aí a gente vai em Extension Settings, configurações da extensão. E aqui do lado a gente vai procurar uma configuração dessa extensão. A gente vai rodando a tela para baixo. O que eu quero é essa opção aqui, Run in Terminal. Você vai marcar essa opção. Marcou a opção. Whether to run code integrated terminal. Pode fechar Settings. Pode, de novo, clicar aqui ou arrastar para fechar esse painel. E agora, em vez de clicar aqui embaixo e clicar em Run Python File, eu clico direto nesse Play e ele roda direto no terminal. Legal? Beleza, rodou de novo no terminal. Aqui ele mostra a opção anterior, a última vez que a gente rodou o programa, e agora ele rodou de novo aqui embaixo. Tranquilo. Se você quiser limpar o terminal ou fechar isso aqui, a gente tem essa latinha de lixo aqui, essa lixeirinha que mata o terminal. E aqui do lado, nos três pontinhos, que pode não estar aparecendo assim, porque depende do tamanho da tela que você tem, a gente tem a opção Clear Terminal. Clear Terminal vai limpar o terminal e deixar ele aqui embaixo prontinho para a gente digitar outros comandos. Então está aí, nesta aula fizemos o download de instalação tanto da linguagem Python em si, quanto de um editor de código. Fizemos as configurações necessárias iniciais, faremos outras posteriormente, e testamos a instalação com um Olá Pessoal executado no terminal. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações, e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo, e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website, www.bosontreinamentos.com.br Além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima.